Oi gente, tudo bem? Como vocês leram aqui embaixo, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de compras de perfumes importados. Pois é, dei a louca, peguei os perfumes que estavam assim top na minha wishlist e acabei comprando, peguei umas promoções assim maravilhosas e acabei aproveitando. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, é arroba Juliara Ferreira, eu sempre deixo passando aqui embaixo. Eu mostro tudo em primeira mão, então quem me segue no Instagram já sabe quais as fragrâncias, mas eu deixei pra falar tudo pra vocês em vídeo, mostrar tudo certinho. E eu tô muito feliz, gente, eram perfumes que eu queria e tem assim brindes que eu fiquei apaixonada. Vamos começar falando de um que assim, já é um perfume super conhecido, mas por algum motivo eu não tinha esse perfume e eu falei, não, vou aproveitar e vou comprar. Que eu peguei num kit lindo, por sinal, que é o La Vie est Belle da Lancome. Eu comprei ele nesse kit que eu fiquei assim, apaixonada por essa caixa. Não sei se a câmera vai pegar, mas aqui ela tem uma cor prateada, escrita prateada, enfim. Ela vem com um plástico de proteção, ó. Que a gente tira assim, é uma capinha. Assim, gente, nossa, muito lindo. E essa é a caixa, acho que agora dá pra ver melhor os reflexos. E é um kitzinho, aqui atrás vem tudo falando sobre o kit, o que que contém. É tudo explicadinho aqui e tal, o perfume. Aqui vem o selinho, ó, de originalidade, tudo certinho. Aqui vem a rosa de Lancome, que é o... que é a logo, né, da logo. E assim, lindo demais. Eu com certeza não vou jogar essa caixa fora. Podem ter certeza disso. E aí abre. Óbvio. E este é o kit, gente. Deixa eu segurar aqui. Esse kit lindo do La Vie est Belle. Esse aqui é de 50ml e ele vem com o sabonete e com o hidratante. E aqui vem escrito All Precious Link. Acho que é isso mesmo. Lindo, 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 lindo demais. Eu fiquei apaixonada com a apresentação, assim, Lancome, né, gente? Apresentação linda de morrer. Não, linda de viver. De morrer não, pelo amor de Deus. Linda de viver. O perfume, deixa eu tirar ele aqui. Que é difícil tirar. Peraí. Pronto. Tirei o perfume. E é esse frasco aqui, que vocês já conhecem. E eu tava conversando com a minha irmã sobre esse perfume. E ela disse que parece que esse frasco foi inspirado no sorriso da Julia Roberts. Não tenho certeza. É o que ela me disse. Mas acredito que tenha alguma coisa a ver, sim. Porque ela me mandou a foto. E até que lembra mesmo. Não sei se essa é realmente a ideia, mas ficou bem legal. O frasco é lindo, né, gente? Incrível. Esse perfume é... Acho que já tá virando aí um clássico nas coleções. E eu não podia deixar de ter o meu. Como eu disse, eu comprei o de 50ml. Porque eu comprei nesse kit lindo. E assim, gente. 50ml de lave vai dar pra vida, né? Porque esse perfume é uma bomba. E eu tô, assim, doida já pra usar. Aproveitar o friozinho pra usar. Vocês sabem que não tem essa, não. Se eu dou vontade de usar em casa, eu não ligo pra isso porque tá em casa, não. Enfim, veio esse sabonete líquido aqui. Que é o... Aqui fala Douche de Parfum. Hum, gente. Muito chique, né? Ele vem com 50ml também. E o hidratante, que é o Light de Parfum Nitrifique. Ai, gente. Eu não sei falar francês. Socorro. Que também é de 50ml. Então, ficou esse kitzinho do La Vie. Que eu tô, assim, apaixonada. E assim, esse frasco, minha gente. Esse frasco é lindo demais. Demais, demais. Eu já vou arrumar um canchinho especial pra ele. Lá onde eu guardo os meus perfumes. E aí, eu comprei esse kit, gente. No site Beleza na Web. Tava num pressão. Incrível. E aí, eu ganhei um brinde. Que eu contei pra Lídia. Falei, Lídia, ganhei o brinde. Lídia falou, não acredito. Falei, pode acreditar. Eu ganhei nada mais, nada menos, gente. Do que um batom full size da Lancome. Eu tô muito chique. O batom, quando eu fui olhar. É, no kit, é full size. E o preço do batom, gente. O batom custa R$159. Eu fiquei, assim, chocada. Que eu ganhei de brinde. Que é esse batom aqui. Que é o Matte Shaker. Ele, na cor beige vintage. Vem nessa embalagem linda aqui da Lancome. Linda, linda, linda. E eu vou mostrar pra vocês como que é o batom. Ele é super diferente a embalagem. Esse batom aqui. Aqui vem com a logo da Lancome, certinho. Aqui vem a cor dele. 270 beige vintage. E assim, gente. É o tamanho full size, ó. 6,2 ml. Eu fiquei chocada que esse batom veio de brinde. Ele vem no aplicador super diferente, olha. Que é essa esponjinha aqui. Achei muito diferente mesmo. Ele tem uma cor linda, 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 linda. Eu vou testar e conto pra vocês. E o que eu achei mais incrível é porque eu olhei esse batom no site. Falei, gente. Se eu fosse comprar esse batom, com certeza eu compraria essa cor. E foi justo essa cor que veio de brinde. É assim, coisas que é pra ser mesmo, né. Fiquei apaixonada, apaixonada. Esse brinde valeu, assim, a compra toda. Eu tô chocada até agora. Eu ainda brinquei com a Lindy e com a minha irmã. Falei, eu só vou acreditar nessa compra no dia que chegar. E chegou. Outro produto que eu ganhei de brinde foi essa ampola aqui da L'Oreal. Que é da L'Oreal Professional, né. Que é da linha Cortex Lipidium. Que é uma ampola de 10ml. Eu ainda vou ver como que se usa essa ampola, gente. Que eu confesso que eu já ouvi falar, mas eu não sei como que usa. Se usa a lacura no cabelo, se mistura com alguma máscara, não sei. Se você souber, deixa aqui pra mim nos comentários. Mas eu vou pesquisar como que usa ela. Porque aqui não fala muito bem como que usa e o que não fala. Não explica. Mas tô super ansiosa pra poder testar. Essa linha Cortex Lipidium também é bem falada. Tô muito curiosa. E ganhei uma amostrinha de um perfume da Mont Blanc, que é o Lady. Eu acho que eu já até tenho. Que é o Embleme de 2ml. Que é esse frasquinho aqui. Aí veio a amostrinha. Eu acho que eu já até tenho. Mas eu adoro essas amostrinhas, gente. Pra usar. Hum, adoro. Adoro, adoro. E é isso. Essa foi a compra que eu fiz do kit do La Vie est Belle. Com os seus respectivos brindes. Outro perfume que eu comprei. Esse já foi na Beauty Box. Que eu peguei uma promoção bem legal também. Que é o Idoli. Da Lancome também. Gente, esse perfume. Ele é incrível. Eu já fiz resenha do contratipo dele. Da In The Box. Que eu recebi. Que é o Idoli Zed. Que é incrível também. E foi o Idoli Zed da In The Box. Que me despertou a vontade de ter o Idolo. E colocou ele lá em cima na minha estiliche. Porque é uma fragrância que eu me identifiquei demais. Demais mesmo. Ele é um perfume novo, né? Da Lancome. Ele foi lançado no ano passado. E assim. Ele tem uma saída deliciosa. Uma saída mais fresca. De bergamota com a pera. Ele tem rosas no corpo. Que são incríveis. Ele tem um fundo com uma baunilha. É um almíscar. Gente, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Eu fiquei apaixonada por esse perfume. E esse meu. É de 75ml. E como eu disse. Eu conheci através do Da In The Box. E ele foi lá pro topo da lista de desejos. Eu não podia deixar. Me despertou uma vontade muito grande. De ter o original. Eu já tinha sentido. Uma amostra do Idolo. Mas eu não tinha dado muita bola. Não sei onde eu tava com a cabeça. E aí no usar o Da In The Box. Eu falei. Eu preciso ter o frasco original desse perfume. Pra guardar nos meus perfumes. Pra ter na minha coleção. Porque assim. Eu sou. Eu tô apaixonada. E aí. Veio essa promoção. A minha irmã que me mandou a promoção. Falou. Se você não pegar. Você não pega nunca mais. Porque o preço tá bem legal. E a caixinha é super bonita. Vem aqui com o selinho. Também. Na In The Beauty Box. Todos os sites que eu comprei. São extremamente confiáveis. Vendem produto somente original. A gente tem que ficar bem de olho nisso. Comprar com lojas que sejam sérias. Idôneas. Aqui na caixinha dele. Na hora que você abre. Cadê? Aqui em cima vem a rosinha. Gravada aqui. E o frasco dele, gente. Eu fiquei apaixonada. Que é esse frasco aqui. Super diferente. Fininho. É assim. Na minha opinião. Muito luxuoso. Muito elegante. Lancome é. Arrasadora, né? Aqui na tampa vem escrito Lancome. E uma coisa. Ele para em pé. Mas eu não confio de jeito nenhum. Então esse perfume aqui eu vou guardar a caixa. Com certeza. Porque eu não vou querer deixar ele deitado. Então esse aqui eu vou guardar com a caixa. E é isso. Um cheiro que eu estou assim apaixonada. E eu não resisti. E acabei comprando. Esse aqui eu não ganhei brinde, gente. Mas enfim. O preço estava super legal. E eu aproveitei. Estou super apaixonada mesmo. E por último, mas não menos importante. Tem um perfume que eu conheci também através do contratipo. Fiquei apaixonada. Se tornou assim um dos meus perfumes favoritos. E eu gosto muito dos contratipos. Tá vendo? Através dos contratipos eu acabei adquirindo dois perfumes. Porque eu gostei tanto a ponto de querer o original. Mas também os contratipos são assim. Extremamente parecidos. Extremamente incríveis. Eu porque quis mesmo ter o original. E também o frasco é lindo. Eu vou mostrar pra vocês. Que é o Yes I Am. Que é o perfume da Caixa Hell. Que eu conheci através do Yes For Her da Indiebox. Que vocês sabem que eu estou cansada de falar dele aqui pra vocês. Que inclusive o meu acabou. E eu tenho que providenciar outro. Meu Jesus Cristo. Mas eu quis adquirir o Yes I Am. Porque é um perfume assim. Um dos perfumes da minha vida. E estou apaixonada. Apaixonei pelo frasco. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta. Eu gostei. Principalmente pra mim que gosta de maquiagem. Ele vem nessa caixinha aqui. Pretinha com prata. Esse eu também comprei na... Eu comprei esse na Beleza na Web. E veio com o selinho. Tudo certinho. Aqui vem o C de Cacharel. E é gente. Esse frasco aqui. Pra quem não conhece. Mas acho que é um perfume que já está bem conhecido aí. Que é esse frasco de batom. Que eu acho uma graça. Uma graça mesmo. Tem gente que olha e acha estranho. Mas eu gostei muito. Achei ele super diferente pra ter. E ele vem com essa tampinha. Né? Você tira. E aqui é o borrifador. Então você aperta aqui no... Na bala do batom. Que é bem legal. E assim gente. É um perfume maravilhoso. Já falei horrores aqui do Yes For Her. Que é o contratipo. Que eu sou apaixonada. Acho o Yes For Her extremamente parecido. Porque... Só a saída desse aqui. Que eu achei um pouco mais leve. Do que a saída do Yes For Her. Achei um pouco mais aduscada. Mas fora isso. Na evolução. É muito parecido. Mas eu queria muito ter esse perfume. E assim. Tô muito feliz. Muito feliz com a compra mesmo. Ele gente. Pra quem nunca viu eu falando. Ou não conhece muito sobre a fragrância. Eu acho o cheirinho desse perfume aqui. Pura bala house de morango. Assim. É um cheiro muito diferente. E é o perfume. Um dos campeões de elogio. Porque... Nossa. Aonde eu vou. Por causa desse perfume. Do perfume da In The Box. Eu fiquei conhecida no meu trabalho como A Cheirosa. Pra vocês terem noção. Ele fixa o da In The Box. Esse aqui eu ainda não testei. Mas o da In The Box fixa e projeta horrores na minha pele. E eu espero que esse aqui não seja diferente. E é este. De brinde. Eu ganhei uma necessaire linda da Cacharel. E aqui vem escrito Cacharel. E aqui vem escrito Yes I Am. Ela é super bonitinha. Ela é bem fundinha. Cabe muita coisa aqui. E eu gostei muito. Achei que super combinou. Com o batom. Esse kitzinho. E é isso gente. Essas foram as comprinhas dos perfumes importados que eu fiz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.